Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui do meu canal. Eu sou o Adalto. Todos os dias, às 10 horas da manhã, tem um vídeo novo de Minecraft aqui no canal. Então se inscreva se você ainda não é um inscrito, tá? Seguinte, tudo o que eu faço aqui nesse vídeo, nesse mundo do Minecraft, eu compartilho aqui com vocês, né? A gente tá aqui seguindo no nosso desmatamento. Estou aqui organizando a minha floresta de carvalho, árvores de carvalho. Acontece que eu comecei a gravar esse vídeo aqui agora, com 3 minutos eu fui interrompido. Tocaram o interfone aqui em casa, tive que atender, enfim, acabou cortando o vídeo. Então, aqui que eu comecei a preencher de terra, já fiz antes. E aqui também tinha uma quebra, tinha um dente aqui nesse meu muro. Eu preenchi esse muro aqui, ó, nesse lado. Então isso daqui são as duas coisas que eu comecei a gravar, mas eu fui interrompido antes, tá? O que eu tava fazendo era o seguinte, ó. Então isso não vai ficar registrado aqui no canal. Essa parte que eu alinhei o muro e aqui que eu comecei a preencher. Pouca coisa, foi 2 ou 3 minutos de vídeo. Acho que 3 minutos. Aqui, ó, o meu lote, eu quero que ele fique todo nessa altura aqui. Que é a altura que eu estou trabalhando desde lá da plantação, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Meus animais, pra poder, pra poder. Aqui, tá vendo? É aqui que é o rente. Tá tudo rentinho aqui, ó, tudo certinho. Então aqui eu venho, ó. Aqui eu vou focar isso aqui tudo. Essa parte aqui do lado. Aqui são os meus animais. Aí, ó. Tá vendo? Aí aqui eu tenho que preencher tudo. Com o tempo, o negócio aqui é preencher. Pra minha floresta ficar toda alinhada. E, claro, limpar esses matinhos aqui também, que eu não curto eles. Até já pegar um pouquinho disso aqui. Só pra tirar... Meu Deus! Aí. Só pra tirar esse monte de coisa aqui do meu inventário. Isso ocupa muito espaço. Eu tô preenchendo aqui. Deixar tudo limpinho. E rente. É o meu perfeccionismo, gente. É sério. Eu sei que eu sou muito perfeccionista. No nível... Nível chato da coisa. Mas eu gosto de ser assim. Ai, gente. Olha só. Se você perdeu algum vídeo nosso. É... Tem a playlist aí embaixo, tá? Perdeu algum vídeo aqui de Minecraft nosso. Assista a playlist. Aí, ó. Agora vai ficando rentinho aqui. Isso aqui tudo também, ó. Eu vou acabar com isso aqui. Perdeu alguma coisa. Perdeu algum vídeo. Na descrição tem a playlist completa. Você assiste aí. Aí vai começar do primeiro. Mas aí você vai pulando, né? Vai colocando qual é o episódio que você perdeu. A playlist tá na ordem certinha. Do primeiro pro último. É... Um vídeo a continuação do outro, né? Já falei isso pra vocês. E também, se você só conhece esse canal. O canal Adalto Jogos. Por favor, se inscreva no meu canal principal. O link tá aí na descrição. Todos os dias, às 7 da noite, eu entro ao vivo pra interagir com vocês sobre as últimas notícias. Do mundo dos famosos, da internet, polêmicas. Minecraft, a gente pode falar também. Que vocês quiserem conversar. Quem tiver ao vivo comigo às 7 da noite. Estou lendo os comentários e estou interagindo. Então, estejam aí com a gente participando bonitinho. Que vai ser demais. Opa! Vaca tá aqui conversando comigo. Essa vaca não é minha. Ela apareceu aí. Tinha um cuiper que eu tinha visto ele por aqui. Tem que tomar um pouquinho de cuidado que eu não quero ser explodido. Ó, não pula, Adalto. Ó, isso aqui, ó. É uma caverna. Eu vou dar uma preenchida depois disso aqui tudo aqui de bloco de terra. Essas cavernas assim, não sei se eu gosto muito. Tem aquela minha lá, né, gente? As minhas sementes de beterraba eu encontrei na caverna. Então, eu vou voltar a explorar mais ainda aquela caverna. Porque eu já encontrei dois cômodos misteriosos lá. Um deles tinha um baú com semente, com um monte de coisa. Ai, ai, ai. Caí dentro da caverna. Misericórdia. Mais ou menos. Mais ou menos dentro da caverna. Deixa eu comer aqui um frango assado. Pra aumentar a minha vida. Tá vendo? Aqui já tem uma praiazinha já. Outra caverna ali. É, gente. Tem muita coisa que a gente tem que explorar aqui nesse mundo ainda aqui de Minecraft. Deixa eu só vir aqui... Porque eu acho que eu nunca vim pra cá. Olha só, gente. Caramba! Tem animais aqui. Galinhas com força. Olha só. Um cavalo, gente. Como que eu faço pra esse cavalo ficar apaixonado em mim? Será que eu dou uma maçã pra ele? Olha. Tá ficando de noite. Deixa eu pegar, então, as sementes de trigo aqui. Tentar pegar... Tem umas galinhas aqui que estavam perdidas. Deixa eu ver se eu consigo atraí-las pra mim. Gente, um cavalo! E se... As minhas ideias. E se eu prender esse cavalo? Pra não perdê-lo de vista. Não, não vou começar a criar essas coisas, não. Nunca dá certo essas coisas. Vamos atrair essas galinhas aqui. Que animal é esse? É uma ovelha. Ah, não. Não vou ficar atrás de galinha, não. Tá de noite. Tô com medo já. Olha uma abelha. Olha, tem uma casa de abelha aqui, hein. Vamos voltar pra casa que tá ficando de noite. E eu tô com medo... Olha o bom de ter uma casa muito clara, na claridade. Que a gente consegue... Eita, gente. Tá vendo? Tem uns buracos aqui. O bom desse monte de tocha, ó. Que de longe eu consigo me localizar, tá? É interessante. Inclusive, quando eu for aumentar essa minha... Essa minha torre, eu vou colocar umas tochas lá em cima da torre. Colocar umas tochas lá. É importante fazer isso. É... Só... Aqui minha plantação de beterraba, que a gente fez no último vídeo. Vamos dormir. Vamos dormir. Meu negócio lá é terminar... Nossa, floresta... Terminar não, né. Seguir com os trabalhos lá na floresta. Porque terminar é difícil. Olha o zumbi. Vamos ver aqui um franguinho. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tinha uma... Tinha uma quebra. Aqui do lado. Aí, no vídeo anterior... No vídeo que... Acabou sendo interrompido, né. É... Aqui. É isso daqui, ó. Esse era o muro. Aí eu fiz, aumentei pra cá. Pra ficar reto aqui, certinho. Perfeccionismo, né. Aí, depois eu vou colocar essa parte aqui toda, ó. Não agora, porque senão eu vou cair aqui dentro. Vou sair cheio de ouro. No inventário. Com mais terra ainda. Não quero muita terra. Então, mais pra frente a gente faz isso. Olha só como que já tá mais limpo aqui. Mais rente. Isso aqui eu tenho que tirar daqui, gente. É muita coisa. Mas vai dar certo. Então, ó. Aqui já vai ser minha floresta. Eu vou marcar aqui alguns bloquinhos. Um, dois. Um, dois. Cadê meus... Meus carvalhos. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Deixar sempre dois blocos de espaço de uma árvore pra outra. Vendo, ó. Aqui eu já tenho que ir. Aqui, ó. Nivelar. Vamos nivelar. Gente, encontrei uns animais diferentes. Abelhas e cavalos aqui. Perto da minha casa, inclusive. Minha florestona aqui, hein. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Pronto. Aí aqui, ó. Nossa, vai ter trabalho aqui pra deixar isso aqui rente, hein. Ó, essa parte toda aqui, ó. Não vou terminar agora, não. Mas, ó. Daqui pra lá, tudo vai ter que ser... Vai ter que comer isso aqui tudo de terra. Aí, ó. Aí aqui. Ó. Um, dois. Sempre dois bloquinhos de diferença. Um, dois. Um, dois. Essa aqui, gente, são as mudas de carvalho, tá? Que eu tô plantando. Que vai tudo virar árvorezona. Aquelas ali que eu ainda falto podar. Então, ó. Daqui pra trás aqui vai virar uma florestona aqui. Já tá, na verdade, né. Eu errei aqui alguma conta, hein. Eu errei. Nossa, eu errei aqui no início, a conta. Ó, vamos lá. Um, dois. Ah, é aqui que eu errei. Desse lado que eu errei. É o meu perfeccionismo gritando, hein. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ai, gente. Eu sei. Eu sou muito... Chato. Mas eu gosto de ser assim, metódico. É o meu jeitinho. Aí, ó. Aqui tem que... Alinhar tudo. Trabalho, hein, gente. A gente tem que trabalhar com força aqui pela frente ainda no Minecraft. Tem problema, não. Adoro. Sempre gostei de trabalhar. E sempre gostei de trabalhar? De verdade. Ah, e a Dalton até parece. Sempre gostei de trabalhar. Claro, né. Com o que faz sentido pra mim, né. Já tive alguns empregos já que eu não gostava do que eu fazia. Porque não tinha nada a ver comigo. Então, aí é uma outra coisa. Agora, quando eu acredito na coisa, no projeto, tem a ver comigo e tal. Misericórdia. Eu tenho até que me controlar pra não, né, ser extremo. Ser aquelas pessoas que trabalham muito. Mas ainda eu prefiro assim do que a pessoa que meio que não é apaixonada, sabe. Tem aquelas pessoas que não são muito apaixonadas pelas coisas que elas fazem e tal. Eu sempre botei muito gás nas coisas que eu gosto nos meus projetos. Graças a Deus. Tanto é que eu tenho, felizmente, colhido os frutos do meu esforço. Isso não significa também que eu já atingi o meu máximo. Na verdade, estou apenas começando. Nossa, uau. Verdade. Estou apenas começando. Hum. Olha as abelhas lá. Não vou mexer com essas abelhas ainda não, porque eu não sei lidar com elas muito bem. Gente, olha que bonito que ficou aqui minha floresta aqui. Olha quanto tudo alinhadinho, tudo bonitinho assim. Certinho, ó. Certinho. Maravilhosa, ó. Aqui está flutuando. Isso significa, como está flutuando, significa que eu dei bobeira e ainda deixei alguma madeira por ali. Então, a gente vai... Procurar qual é esse bloco de madeira que ficou aqui perdido para cima e acabar com ele ali. Era um só? Era um só? Começou a sumir. Quando começam a sumir as... Quando começam a sumir as madeirinhas, as folhas, significa que a gente acabou com toda a madeira. Caramba, quanta árvore que tem aqui em volta, hein? Ó, uma já... Caramba, gente. As árvores já estão nascendo já. Acabei de plantar. Eita, noizinho. Isso que é terra fértil mesmo, hein? Ó, ali eu tenho aquele monte de terra para tirar. E aqui eu tenho terra para preencher. Será? Gente, tive uma ideia. Para eu não ter que ficar toda vez contando 1, 2, 1, 2. Se eu pegar e colocar pedregulho aqui. Se eu pego e coloco esses pedregulhos aqui. O que vocês acham? Tipo, para marcar. Aí eu sei que é onde não tem... Vai atrapalhar o crescimento da árvore? Vocês sabem me responder isso? Se eu preencher aqui tudo de pedregulho. Só para eu marcar. Delimitar o espaço. Isso vai atrapalhar o crescimento da minha árvore? Se você souber responder essa pergunta. Eu te agradeço. Ou... Ou se não, eu posso fazer assim também, ó. E eu vou deixar assim. Me respondam aí nos comentários, tá? Ou se não, eu faço assim. E planto... Opa! E planto a muda aqui em cima. Ó, um, dois. Coloco um bloquinho. E aqui em cima eu planto. A muda de carvalho. Olha, já estão nascendo ali, ó. Qual seria o melhor? Colocar os pedregulhos aqui para demarcar. Ou... Colocar os bloquinhos. Me respondam aí. Blocos ou negocinhos. Mas... Já que eu já estou aqui, está ficando de noite, hein. Caramba, gente. É muita muda de carvalho, hein. Estou aqui, ó. Já plantando aqui no meu lote plano. Vamos pegar aqui, ó. Mais mudas. Vamos para a casa que está de noite. E aqui eu vou ter que colocar umas tochas também nessas... Vai ter que ter tochas também aqui nessa... Nessa minha plantação aqui. Na minha floresta, na verdade. Ó, isso aqui tudo eu vou... E eu vou tirar isso aqui tudo. Cadê, ó. Tem pá? Vou sentar aqui, tem. Tem uma pá aqui. Isso aqui, ó. Fomei isso aqui tudo depois. Vamos para casa. Está de noite. Quando está de noite eu fico o quê? Com medo. Em alguns vídeos anteriores... Deixa eu dormir aqui. Em alguns vídeos anteriores tinham aparecido aqueles saqueadores. Só que eles foram embora. Sumiram. Eles estavam... Cadê? Eles estavam do outro lado do rio. Estavam por aqui olhando e tal. Eu fico um pouquinho com medo, para falar a verdade. Vamos comer a maçã. Vamos voltar para a floresta. Olha as minhas beterrabas aqui nascendo. Eu tenho que encher isso aqui de água, gente. É muito trabalho. É muito trabalhoso. Minecraft. Esse bico aqui. Olha só as árvores aqui já crescendo. Será, gente, que eu vou tirar esses pedregulhos aqui. Deixa eles aqui. Depois eu decido. Aquela pessoa super decidida, sabe? Caiu uma maçã aqui. Essas coisas aqui. Tenho que acabar com isso aqui. Nossa senhora. Tem um rio aqui. Jesus misericordioso. É muita coisa. Isso aqui tudo eu quero tirar. Para seguir minha plantação aqui. Já está ficando... Já estou ficando encurralado ali. Vamos terminar com esses machados aqui. Vamos pegar essas árvores aqui. Principalmente essas árvores aqui que estão no meio desse breu. Isso aqui eu tenho que preencher tudo. Ai, que ruim isso aqui. Vamos para cá. Tenho que preencher isso aqui tudo de terra. Meu Deus, eu caí de novo. Ai, ai. É na hora de terminar esse vídeo. Vamos lá. Cadê a madeira? Caramba, já está... Caramba, já está... Gente, cresce rápido, hein? Que fertilidade. Que fertilidade, meu Deus. Muita fertilidade. Muda de carvalho. Vamos pegar mais aqui. Vamos plantar mais. Eu aguardo a resposta de vocês, gente. Se é para eu deixar esses pedregulhos aqui no chão. Ou algum outro material para marcar a distância de uma árvore para outra. Ou se eu tenho que fazer a mudinha em cima de um bloquinho. Para eu saber exatamente qual é o local que eu tenho que... Porque eu quero fazer aqui. Quero fazer o espaçamento todo direitinho. Ai, para toda hora não ter que ficar assim. Um, dois. Um, dois. E ainda correr o risco de errar. Igual eu errei ali naquela hora. Se eu colocar um bloquinho e plantar elas em cima. Eu só vou precisar contar uma vez. A mesma coisa com os pedregulhos. Aqui. Aqui também eu vou prosseguir. Um, dois. Um, dois. Aqui não, porque aqui está alto. Mas eu tenho que destruir isso aqui tudo. Haja pá, hein? É muito trabalho. Pega aqui, tudo. Ó, essa... Essa aqui nasceu do lado do pedregulho. Nasceu uma aqui do lado do pedregulho. Ó, essa árvore aqui. Será que essa aqui também vai crescer? Quero saber se o pedregulho atrapalha. Será que essas daqui vão crescer aqui em cima de um bloquinho? Dúvidas? As vezes, gente. Eu encontro uns... Eu jogo no YouTube alguns vídeos sobre Minecraft. Tipo, como fazer tal coisa no Minecraft. Cara, encontro uns vídeos... Desculpa. Muito ruim de áudio, sabe? Umas pessoas que falam mal. Não é nem ter um microfone bom, não, gente. É só você falar um pouquinho pra fora, entendeu? Tem gente que fala... Gente, bem-vindo ao meu canal de Minecraft. Se inscreva no canal. E os caras têm milhões de visualizações. Eu falo... Gente, vamos melhorar esse áudio. Não é o microfone, não. É só você chegar e falar mesmo. Fala... Gente, olha... Pra fazer algo no Minecraft, é assim assado. E aí, gente? Se inscreva aí no meu canal. Dá aquela força aí. O joinha, entendeu? Aí, difícil entender a pessoa assim. Não tô jogando Shade, não, tá, gente? Tô só falando mesmo pra... É... Uma dica mesmo pra galera que quer... Fazer conteúdo na internet. Falar pra fora, sabe? Eu acho que eu errei a conta ali atrás, não será? Acho que não, tá certinho. Fechou aqui certinho, ó. Caramba, gente. Isso sim, hein? Opa. Pulou aqui o negocinho. Ah, isso sim que é uma floresta, hein? Floresta. Top. Aqui, ó. A gente vai limpar. Nos próximos vídeos, a gente limpa aqui. Olha a altura disso aqui. Caramba, gente. Algumas elas crescem. Fica gigantesca, hein? Algumas não cresce nada. Nos próximos vídeos, a gente vai limpar isso daqui. Tudo, ó. Tá, 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 tá. Aí, com toda essa terra que a gente consegue aqui, eu vou pegar... Cadê os buracos? Ó. Esses buracos aqui eu venho... E vou preenchê-los. Vou preencher isso aqui tudo, ó. Aqui tem uma caverna. Aí, eu vou só fazer assim, ó. Que a gente vai ter que explorar essa caverna. Eu tô... Eu tô adiando isso, mas a gente vai ter que explorar essas cavernas depois. Então, eu não vou tampar a caverna, não. Eu só vou fazer aqui, ó. Ai, que susto. É uma vaca. Que susto. Eu pensei que era algum bicho. Então, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui. Só pra vocês entenderem. Aí, ó. Aqui vai ficar uma escadinha pra vir pra caverna. Eita. Eu ouvi um barulho. Aqui, uma escadinha. E isso aqui eu vou tampar tudo. Pra deixar tudo rente. Deixa eu já ver se eu consigo tampar essa aqui agora. Nesse vídeo. A terra acaba logo, hein. Eu reclamo que o inventário fica cheio de terra. Mas quando a gente vai trabalhar com ela também, vai embora logo. Ó. Ó. Bem preenchido aqui já, hein. Então, aqui, ó. Tem a escadinha pra ir pra caverna. É isso aí. Quando eu começar a ter muito inventário, muita terra no meu inventário, eu já vou vir, já vou começar, já vir aqui, já preencher as coisas. Ó. Tem essa parte aqui ainda tem que fechar, mas aqui não tá tão sinistro. Ó. Minhas árvores aqui crescendo. E aí... Depois eu tenho que fazer a minha armadilha de zumbis que eu ainda vou mexer nela. Então, eu não vou plantar nada aqui na frente dela. Então, ó. Eu vou fazer um caminhozinho de tochas aqui. Claro que eu vou, né. E ter que investir muito mais tochas. E aí, quando eu tiver aqui no meio das árvores... Porque a gente se perde aqui no meio, tá? Quando eu tiver aqui no meio, ó, desmatando, eu vou procurar o caminho das tochas pra eu me localizar e vir embora. Entende? Do mesmo jeito... Cadê? Onde que é o limite aqui, ó? O limite aqui nesse riozinho aqui. Daqui, ó. Aqui é o limite. Daqui também eu vou abrir um caminho de tocha por o infinito e além. Agora tá um pouco sinistro isso daqui. Porque a gente ainda tem muita coisa pra fazer. Aí, o que acontece? É bom que fica uma claridade aqui. Não fica tão escuro. E, ao mesmo tempo, serve de localizador. Gente, olha. Eu tô com fome. Eu esqueço, gente, de... De me alimentar. Na verdade, eu esqueço de olhar aqui pra baixo. Eu esqueço de olhar aqui a partezinha do... Da fome. Gente, olha minhas beterrabas. Quantas. E a gente vai ter que encher isso aqui de água, tá? Eu sei que não é agora. Ah, eu acabei com aquele riozinho que tinha aqui. Tinha um riozinho aqui que eu acabei com ele. Mas, ó. Vamos pegar aqui a água. Pula, pula, pula. Coloquei. Aí, depois, tem que trazer um monte de água. Até ficar aqui, ó. A correnteza ficar bonitinha assim, ó. Tá vendo? Correnteza. Tem que deixar a correnteza toda retinha assim. Vai dar um trabalho. Deixa eu pegar mais uma aguinha. Tá vendo, gente? A tocha. Como que... Como que melhora a qualidade do vídeo com tocha? Porque, olha só. Se eu venho aqui, ó. No escuro. Já fica muito mais difícil de assistir as coisas. Aqui, ó. Na claridade. Bem melhor. Ó. Ó. Tá vendo? Tô só dando uma... Uma leve... Hidratada. Pega aqui. Não tá... Não é definitivo, não. A gente tem que consertar aquela água. Eita. Cai aqui. Pra consertar aquela água. A gente precisa... De muita água. Então tem que ficar buscando bastante balde. Só tô fazendo aqui, ó. Pra ter um... Um leve... Uma leve hidratação. Vamos lá. Três baldes de água só. Pra resolver isso. Rápido que... Vai vir os inimigos. Ó. Já tem um zumbi ali, já. Como é que tá lá? Opa. Vambora. Será que eu luto contra esses zumbis? Ou será que eu sou covarde? Faz tempo que eu não luto, né? No Minecraft. Vem. Pode entrar. Um só. Um de cada vez só. Eita. Eita. Me bateu. Pronto. Comeu uma maçã aqui. Tem que lutar um pouquinho, né? Também no Minecraft. Vem. Você também. Vem. Devei um tapa. Aí. Tem mais alguém aqui. Mais algum. Agora eu fiquei corajoso, hein? Opa, não. Tem esqueleto. Esqueleto tem um pouquinho de medo. E quíper eu também tenho um pouquinho de medo. Essa minha casa aqui tá um pouquinho sinistra aqui pra trás, hein? Tá um pouquinho sinistra. Olha lá o esqueleto. Tá vindo. E eu vou me esconder. É isso, gente. Se inscreva nesse canal maravilhoso. Todo dia um vídeo novo de Minecraft aqui. Sempre às 10 horas da manhã. Em ponto. Um beijo. E tchau. Tchau, tchau.